Música 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 Se é pra ficar morgado, é melhor ficar em casa dormindo, mano Aqui, só tem vilão mais viril Ei, rapaziada, olha aqui, eu tô procurando aí, mulher Não vai cair nem, hein Aqui, anda, cacarabizada Aqui, já não me ameaça Ai, não me ameaça Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Ei, namorado Hoje, eu tô aqui nas orações, senão Tô nem louco, hein, moleque Lá em Cabo Sul Lá em Parazópolis Lá em Parazópolis, cara A passada do Heliópolis deve conhecer essa camisa aqui, hein O que monta e desmonta o social e a socialista A mountains Kad进 O Cristo A piscina Pegar o canto 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 E vai dar banto alto, só os vilões da zona sul É que os moleque é trazendo longe especial É só confissional E se tudo é uma grande exato, ele vai te sozinha F.I.A. Z.B. 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 Só quem fecha com coringa, levanta o fússio na mão Só quem fecha com coringa Às.B. F.I.A. Z.B. 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 Eu vou te dar sonhação, caralho, não é carinho E aí, Xigapura, tá tranquilo? Tá tranquilo, se derrase, se tentar, vai te derrubar Em óculos, três óculos, o dia do Xigapura É tranquilo, se derrubar, é tipo do Alibaba A Bicchi tá falando A Bicchi tá falando E a Bicchi tá falando E aí, rapaziada, tá tranquilo? A Bicchi tá falando O piranha tem mais que o braga Rapaziada, escuta aí, escuta aí Não é moral Rapaziada, não apaziguar aí Vamos deixar a Bicchi, não apaziguar Porque é o seguinte Rapaziada, olha bem pra nossa cara Olha bem pra nossa cara Ei, esse aqui Tem alguns e é bonitinho Ei, dá um curso Na cara dos moleque da Zona Sul Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Dá um curso E vê-se aqui Tem alguns e é bonitinho Mas não se parece com o Leimann Vai, cara, não é meu penteado É que o sumo é pesadão A brigadinha é de coisa não, mas o cenário é de terror E o senhor gole de nós, que tá ouvindo o dois aí Vai no corte, nós manda zero, o nosso nem quer de novo Vai no corte, nós manda zero, o nosso nem quer de novo Vai no corte, nós manda zero, o nosso nem quer de novo Vai no corte, nós manda zero, o nosso nem quer de novo Ai, na moral, rapaziada Vamos a casa igual aí, mano Vamos a casa igual aí Sai de encostar em mim, o bagulho dá choque, mano É que o cabelo cortadinho, é o nosso neque do pirata O rei doce, nós manda zero, o nosso nem quer de novo Tu não sabe se o coxa, papai? O sujeito é o seu, 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 o seu. O seu, 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 o seu Foja a mão, foja a mão Ih, fodão, o coringa apareceu, cara Ih, fodão Ih, fodão Alguém aí gosta de tomar uma dose de um isque energético aí? Não toque-me que dá choque, mano Tá achando que eu tô mentindo Segura aí o microfone Segura aí o microfone Tô te falando que o bagulho tá dando choque, mano Oi, tem pra mim, tem pra tu Tem pra mim, tem pra tu Porque a água é dos carinhos Só quem é da Zona Sul, levanta meu ponto aí Cadê as meninas do baile? Seu trocado tá mais show Cadê as meninas do baile? Especialmente, só para a Zanerquina na Zona Sul É que as meninas é o que é rolo É cabine, é cabine, é cabine Tá claro, cabine? Era do Zanerquidio Era do Zanerquidio Era do Zanerquidio Era do Zanerquidio do valor Era do Zanerquidio A última vez que eu estive aqui na Zona Sul Sabe o que que aconteceu? É legal, então tô mutuando aí, legal Aí, segura a lança Pode ficar tranquilo Que quem manda meu pai aqui É nóis! É que eu tô bem com a gloria Não parei te achar Mas nós falta mais velha É o que me apaixonar Ah, isso É aquela polêmia Aquela não me fazia E se tiver namorado A foda se lembrar Se o irmão não seja o pai E se casso tiver jogueira Mas é foda É que as meninas é o teu É que as meninas é tenebrosa E pede o Zanerquidio Era do Zanerquidio A galera que dá pra Era do Zanerquidio Era do Zanerquidio É legal, chega aí legal Mano, se eu tô querendo eu não tô mais choque Vem assim mesmo, vem assim mesmo É mil votos no rabu Chega, calma aí, calma aí, calma aí Nossa, mano É legal É o Charada Quer falar alguma coisa? Manda um pacador, então Caraca, calma aí Só um minutinho Só um minutinho Só um minutinho Aí Mas nada mostra a vitória quebrada, mas nada não é picadilha Muitos falam por aí, ele é parceiro de corrida Quem é a dona pitada não tem o caderno meu A conta de força entrou na força Ele ia dar em todos os estilos, cabelo revendo, sempre mochadão Toda vez que tá que ele te faz, deu um ponto de interrogação Hoje passou na TV, ele não é uma cara então Perrupa o bagulho, e hoje o material Famicial, tá aí, que o charada tá maluco Zona Sul, é nóis Vem aqui, tamo junto a você, onde da Zona Sul Alô rapaziada, na moral, na moral Vocês não sabem do perreco que tão falando por aí Vocês não sabem do perreco que tão falando por aí Aí tão falando por aí Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, tu fez, só que é imposível É que no circo do vilão, não tem animais nem trampolim É só palhaço tenebrônio, que tá exato assim Valeu rapaziada Vai casar a disfunção, quem custa dos turistas Vai, deixa, deixa, deixa Alessandro Que tá exatas Tembos juntos que nos fiz Pare-se uma polícia, entenda polícia Não tem limpo Pode-tira, caralho, vai Tira pra caralho Tira, dizer, tá caralho Tira, dizer, tá caralho Tira, dizer, tá caralho Tchau, tchau.